Conjunto da Ciclone constou, Mizuno dos novo que lançou Cabelo nós arrepiou, perfume afrodisíaco azarro Baile do Genésio já lotou, o bonde todo já encostou Tô passando e a morena pousou, assustou quando a Hornet roncou Polícia que já me enquadrou, quando viu até desacreditou Eu era só mais um sonhador, fui a luta e a vida mudou Do lado o meu celular vibrou, a morena já me rastreou Já tava me chamando de amor, e as amigas também se interessou Os parceiros se apresentam, de quebradinha ela me chamou Seu sorriso me hipnotizou, seu beijo me deu maior calor No motel e ela encostou, o baseado ela que embolou Aí meu coração não aguentou, pausa pra gente fazer amor Aí meu coração não aguentou, pausa pra gente fazer amor O conjunto da Ciclone constou, Mizuno dos novo que lançou Cabelo nós arrepiou, perfume afrodisíaco azarro Baile do Genésio já lotou, o bonde todo já encostou Tô passando e a morena pousou, assustou quando a Hornet roncou Polícia que já me enquadrou, quando viu até desacreditou Eu era só mais um sonhador, fui a luta e a vida mudou Do lado o meu celular vibrou, a morena já me rastreou Já tava me chamando de amor, e as amigas também se interessou Os parceiros se apresentam, de quebradinha ela me chamou Seu sorriso me hipnotizou, seu beijo me deu maior calor Pro motel e ela encostou, o baseado ela que embolou Aí meu coração não aguentou, pausa pra gente fazer amor Aí meu coração não aguentou, pausa pra gente fazer amor Lala, yala, 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 yala